Este é o programa Minutos Quali Vida e nós vamos falar sobre motivação. Nós convidamos a doutora Ruth Gransk, que é doutora em Business, Master Coach e fisioterapeuta, para falar sobre motivação. Doutora, o que eu faço para me motivar se eu estou desmotivado? Bom dia, Milton. Agradeço a participação. Bom, motivação. Eu sempre falo o seguinte, quando eu venho conversar, ou estou nos treinamentos falando de motivação, o que te faz, o que te leva a levantar todas as manhãs da cama? Não vem falar que é despertador. Despertador ele pode tocar, mas se eu vou levantar ou não, é uma escolha. Aquela vontade de sair da cama, né? Sim. É o que te leva a fazer algo. A motivação, ela está relacionada ao meu desejo, à minha busca. Por isso a gente sempre fala, quem não sabe para onde vai, se não tem destino, qualquer lugar serve. E qualquer lugar significa chegar a lugar nenhum. Então a motivação é aquilo que eu busco. O que me faz buscar alguma atividade? Eu trabalho para quê? É simplesmente para pagar conta? Não. A gente tem que pensar que o seu trabalho é além de pagar conta. Quando a gente trabalha, a gente tem que buscar alguma coisa mais prazerosa, porque aí sim é onde entra a nossa motivação. Tem as contas, tem as obrigações, mas também tem que se pensar em algo prazeroso. Algo prazeroso pode ser, às vezes, uma coisa simples, né? Uma coisa simples de um churrasco até, no final de semana. Mas, por exemplo, eu estou no meu emprego, estou lá meio desmotivado, mas também não consigo mudar de emprego. Como que eu posso procurar uma motivação dentro daquilo que eu estou fazendo, por exemplo? Geralmente, quando a gente fica desmotivado, é porque tem algo dentro de um emprego, é porque aquilo não está satisfazendo os nossos desejos, a nossa ansiedade, as nossas competências. Aquilo não traz algo que precisa, a gente quer mais. Eu tenho que buscar o que aquilo pode me despertar. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu tive uma época que eu precisei fazer vários plantões seguidos, eu precisava fazer uma viagem, pra aí eu fiz um acordo. O acordo era, eu teria que fazer todos os feriados até o período da viagem. Então, todos os feriados do ano eu faria. Cada feriado, primeiro, o feriado foi bem, segundo, quando chegou um ponto que eu falava assim, é por uma boa causa, é por uma boa causa. Porque era desgastante, 24, 48, 72 horas de plantão. Mas eu tinha um objetivo. A motivação, aquela questão do emprego, você tem que achar um objetivo. Então, às vezes, a gente se acomoda. E quando se acomoda, não acha algo pra fazer a mais. Porque, assim, nós, seres humanos, nós temos uma tendência à acomodação. Mas quando nós estamos na fase de insatisfação e desejo, nós vamos em busca. Então, algo me faz sair daquela zona de conforto e procurar por uma coisa a mais. E aí que vem a minha motivação. Porque a motivação é interna. Ninguém põe motivação pra você. Eu posso trazer um estímulo pra você que te leve ao interesse de buscar e fazer. Mas a motivação tem que vir aqui de dentro, tem que partir de mim. Mas de onde que eu tiro se eu tô desmotivado, por exemplo? Desejos, objetivos... Lembrar do que que eu gosto, na verdade, porque às vezes a gente esquece também, né? A gente acaba levando muito em consideração aquela situação, mas esquece, muitas vezes, de colocar um propósito. Quando nós temos um propósito, você se move em direção a esse propósito. Às vezes, pelo que você tá falando, é assim, às vezes esquece de parar pra pensar o que que eu tô fazendo aqui, na verdade. Por que que eu estou aqui, né? Acho que no dia a dia, não é isso? Que eu entro numa rotina de trabalho que você não sabe nem por que você tá trabalhando, muitas vezes. Só pensa que é pra pagar a conta. E não tem objetivos a mais. E então, é... Entra na zona de conforto que a gente fala, na acomodação, e entra onde é o problema muito maior, né? A frustração. E o primeiro passo, então, é essa... Para pra pensar, né, doutora? Para pra pensar, cria objetivos. A gente sempre fala o seguinte, escreva uma missão. Qual o seu propósito de vida? Quando a gente tem um propósito de vida, você trabalha em prol do seu propósito de vida. Quando nós não temos um propósito, qualquer coisa que se faça, ela não tem ação. Aí a coisa vai passando, eu vou deixando pra lá, não paro pra fazer essas perguntas, né? Sim. Isso é constante? Eu tenho que fazer isso constantemente? Constantemente. Constantemente, porque a minha missão é uma, mas as necessidades que acontecem no dia a dia são várias. Então, eu tenho que ir trabalhando em cima dessas necessidades que ocorrem no dia a dia, buscar objetivos, buscar propósitos. E, às vezes, também essa pergunta pode ser diária, pode ser mensal, pode ser anual, né? Acho que vai... Isso varia também, né? Varia. Você falou até a questão do trabalho. Muitas pessoas, às vezes, levantam de manhã pra ir trabalhar e vão trabalhar mal-humoradas, com bronca, porque tem que trabalhar. Não tem motivação nenhuma. Mas ela não acha um objetivo, ela acha só aquela questão da rotina. Da rotina. Da rotina. Você tem que encontrar um objetivo que te leva até aquele trabalho. Pensar por que você alguma vez pensou em fazer aquilo, né? Sim. E se aquele trabalho não se encaixa mais, procure algo que possa parar e pensar o que eu posso fazer, né? Qual a mudança que eu posso aplicar aqui que vai satisfazer muito mais a minha necessidade, a necessidade da instituição, as minhas competências vão poder ser colocadas em práticas, porque a gente entra muito nisso também. Se a sua necessidade como ser humano está sendo solicitada a quem, de onde está a sua capacidade, também não tem motivação pra se fazer. Então, tem que buscar alguma coisa a mais. Enfim, na verdade, é um processo constante de perguntas e buscar respostas, né? E de reflexão também, né? Sim, reflexão. Sobre o que você está falando. Reflexão. É o tempo todo refletindo e sempre buscando objetivos. Ah, eu alcancei um objetivo. Ah, então agora eu tenho que buscar outro. E sempre fica clara uma coisa, as pessoas se pegam muito nos objetivos materiais, nas conquistas materiais. Mas não são essas que dão essa satisfação, são as conquistas pessoais. Tanto que se você pegar a pirâmide de Maslow, que mostra as nossas necessidades básicas, que é fisiológica, social, que é confiança, amor, segurança, a última é a autorealização. Então, quando a gente chega num ponto que você não se sente autorealizado, não tem nada que busque. Então, você tem que buscar as coisas que te autorealizam. E essas coisas não se chamam produtos materiais. Ah, ótimo. Então, doutora, obrigado. Enfim, é um tema longo, mas eu acho que a ideia é trazer perguntas pra gente, né? Sim. Muito obrigado. É despertar realmente o interesse e a busca pessoal. A busca pessoal. Porque não é o outro que traz pra você. É a gente que desperta essa vontade. Nós mesmos. Obrigado. Agradeço. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. Minutos Quali Vida. Minutos Quali Vida. Legenda Adriana Zanotto